Eita tropa, olha o Coringão na placa, eita, salve rapaziada, mais um vídeo novo no canal deida, eita, é, hoje eu vou estar trazendo um, o vídeo aí rapaziada, que, eu estou pensando em não parar de jogar de M10, lógico, não parar, mas sim, tipo, meio que, dá uma evitada, tá ligado, porque antes eu só pegava M10, só M10, hoje mesmo, se eu for ver a M10 e a MP40, eu pego a M10, entendeu, porque meu foco é mais M10, mais arma assim agora, tá ligado, aí tropa, é, tipo, perdi o foco totalmente, mano, cê é louco, perdi o foco totalmente, é, da M10, por causa dessa 12 nova aí, doidão, Essa 12 nova veio pra quebrar o jogo, tropa, veio pra quebrar o jogo, na moral, enquanto o cara tá bem de perto, com a M10, que a M10 é só colado, mano, tipo, vem um cara com a 12 nova, mano, e tipo, arregasa, tá ligado, aí tô meio que evitando, porque tá foda jogar com a M10, mano, sem zoeira, dá pra jogar, lógico, dá pra jogar normalmente, Mas, porém, quem joga de M10 tá ligado que tá fazendo a diferença do caramba essa 12 nova aí, tipo, cê tá lá no ruchadão, beleza, leva uns, um squad, leva três caras com a M10, Beleza, mas se o cara tiver com aquela 12 nova, o cara tem que ter uma sorte, hein, mano, tem que jogar bem de verdade pra poder levar o cara, porque essa 12 tá amassando, doido, tá amassando de verdade, tropa, É, mas é isso, mano, tô pensando em não parar de jogar com ela, mas sim, tipo, meio que evitar, até então eu perdi o foco com ela, tá ligado, só jogava com ela, tipo, meio que fui ficando ruim com ela, até desanima É, mas se eu achar ela aqui, eu vou pegar ela, tropa, mostrar pra vocês como que tá a situação, é, vou... Eita, caramba, doido, já trombamos ela, tá ligado, tropa, calma aí, coloquei essa mochila aqui, mano, comprei o passo faz tempo, o paten é um passo faz tempo, comprei essa mochila, não usei ainda, tá ligado, ó, foi eliminado, Se inscreveu no canal, doidão, comprei essa mochila faz tempo, no passe lá, e não usei ainda, tropa, tô colocando agora pra ver como que é, né, tá ligado, né, cê tá ligado, dá aquela famosa testadinha, né, ó, é, ela é... É boa que a mochila é grande, né, mano, mochila grande é daorinha, eu acho Tropa, vou botar meio lento, porque primeira do dia, quem joga comigo tá ligado, que eu falo isso direto, primeira do dia, sempre tô ruim, doido Que os dedo, tudo travado, hein, então, não explorar a área azul aqui, tropa, sai daquele jeito, né, só lupar, oxe, tem que sair daquele jeito, bem de lute, se não dá, não Dá uma olhadinha aqui antes de sair, porque sempre tem cara, não sei se é cara ali Parece que nem Lute aqui pra trás, sempre tem uns bagulho da... ó, eita É, mira até, ó, que tá ótimo, melhor que nada Ui, famas? Que isso, cara, tô luteando, mano, isso não Cadê esse cara agora, tá de silenciador? Achei, é o pote, é o pote, tropa Eita É, tropa, tirou em mim quando tava distraído, mas quando eu vi, fio Sai da frente Que isso, que isso Tropinha, vi que cês gostou do vídeo, mata, mata, tem equipe lá, mano Nossa, cê é louco Opa, foi mal aí, vai tira o microfone aqui Vi que cês gostou É... viralizou um pouco lá, né, o vídeo É... tá quase batendo trezentos e... trezentos... Esqueci o que eu ia falar Que daoro É... quase trezentos visualizações lá É... aí eu vou trazer mais vídeo daquele jeito ali, doidão Eita Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer Tropa, eu vou pegar essa... tô quase tirando essa SVD pra pegar essa Scar, doidão Deixa eu ver, silenciador eu tenho? Eita, é isso mesmo Eu não vou dar capa hoje da SVD não, doidão Não dá não, hein É, tropa, já tô daquele jeito, hein Tô bem de loot Pegar essa munição aqui Pegar isso aqui Eita Isso é moitinha, tropa Que não é ruim Agora eu vou tirar isso aqui Mas é isso, tropa Nossa, cês viu o que fizeram com essa M14, doidão Ela com o item novo lá, mano Isso é doido, o bagulho tá dando uma rojadão E já XM8 então, mano XM8, ô, cê é doido, tá uma apelação Ô, meu Deus, o cara não Cê é doido, tá parecendo uma MP40 Daqui a um dia parece uma MP40 mesmo, doido Dá até pra ruxar com ela daqui a um dia É, tropa São... deixa eu ver 10h57 da manhã E eu gravando um vídeo aqui Ia gravar mais cedo, mas... Não acordei mais cedo, não Então, tropa Pro vídeo não ficar daquele jeito longo, né, mano Eu vou dar uma cortadinha no vídeo Que a pouco eu volto quando eu trobar o cara Fechou, tropa? Eita, tamo junto, é nóis Acabei de trombar um cara ali Avistei um cara no drone É... tá lá pro NW Porém, tipo... Não sei especificamente onde ele tá, tá ligado? Tava ali pro NW, biblioteca Ele também me viu pelo drone Ai, tipo... Meio que... Eu acho que eu vou pegar negativo aqui da esquerda Mas consigo fazer alguma coisa Opa, cara lá na aberta Me viu já? Tá de... Tá de antena? Se empreendeu Vou quebrar aquele gelo lá dele, tropa Tá quebrando o gelo? Beleza Ele tá levando de dois lugares, tropa Vou ajar o gelo que ele tá ligado, tropa Boa, mataram ele, tropa Mataram ele Só vou olhar aquele cara aqui de cima Que eu falei pra vocês E vou ver se o que matou ele vai lutear lá É, mano Deixou de morrer pra mim pra morrer pro cara Nossa, você viu o tropa? Os capos amarelos? Os capos amarelos, você só vê só aqui, hein, tropa Eita Cadê o cara? O cara nem vai lutear ele lá Duvido, lutear Vai lá atrás do cara que eu vi aqui Deve tá camperando Segurando o ponto Olha o carro É, aqui não tem nada não, tropa Pelo que eu tô vendo Pelo que eu tô vendo, né Tá? É, aqui não tem nada não, tropa Obrigado. Trova Gabi de avistar um cara aqui. Ah, bem ali na frente, eu não sei se ele me viu também. Boa. Por que os cara tá pegando costa, tropa? Ah, tropa, vou continuar aqui nessa tireureza aqui, que não teve muita opção. Opa, o cara vai me ver lá, tropa. Ixi, morri, 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 morri. Morri, morri. Tô sem panela ainda, morri, tropa. É, mano, não vai ir não, tropa. O cara foi atirar em mim ali, mano. Se fodeu, mano. Tô falando, tropa. Só tô levando costinha do outro. O cara tá todo atirando costa. Ah, mano. Pensei que ia matar ele primeiro e não subir um carro. Um de vida, tropa. Um de vida, mano. Mas é isso, tropa. É, esse vídeo só foi pra mostrar aí pra vocês, explicando o motivo da M10 aí. Fechou? É, esse é o motivo aí. Acabei não achando de M10 porque nem deu, né, tropa? Só foi Granada, de longe, com o Matheus Cara, etc. Demorou, tropa? É, mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, hein, tropa. Eita. E compartilha com seus amigos aí, doidão. Compartilha aí. Compartilha no grupo da família. Compartilha no grupo do... Da guilda. E vamo que vamo, tropa. É rumo a 2k de inscritos. Eita. E é isso, tropinha. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.